Alô família, aqui que tá falando o seu mesmo, DJ LC do TB Só passando pra deixar o mini podcast, valeu? Com minhas montagens exclusivas pra fechar o ano daquele jeito, com chave de ouro, valeu? Muita putaria no Natal e no Ano Novo Vou deixar um alô aqui também pros meus parceiros Alô 2J, alô 2N, alô Nael, alô Pedrinho, alô Rojinha, alô Neguim Alô toda rapaziada que fortaleceu nos carimbo Tanto os amigos DJ, quanto os amigos MC Tamo junto E deixar um Feliz Natal e um Ano Novo também, de muita felicidade pra você e pra sua família, valeu? E pra quem quiser contratar, só ligar 995178401 Falar com meu mano Kaique Ou 998717993 Falar com meu parceiro DG, valeu? Vamos parar de papo e vamos começar com a putaria Só exclusividade pra fechar 2017 Com chave de ouro, só fininho, só pique de vitória, valeu? Aê, sabe quem é que tá tocando? É o DJ LC do TB Riquizinho de vitória, eu falo pra você, o brabo da putaria é LC do TB O brabo da putaria é LC do TB Eu falo primeiro, o nome segundo, quem responde é você LC do TB LC do TB O que soca sua shot e faz tua xera é KD LC do TB LC do TB Que te fode a noite toda até o dia amanhecer LC do TB LC do TB O que soca sua shot e faz tua xera é KD LC do TB LC do TB Que te fode a noite toda até o dia amanhecer LC do TB Ela tá soltada, ela louca se vê Maravilha, ela já faz doze Hoje ela tá revoltada, ela tá soltada no pique das canças Maravilha, como a gomita da pau Hoje ela tá sem sentido, ela vai Volta aí, acharia quando eu sei ele subiu, ela vai Ela volta com o su todo dia, depois vem pedindo mais Ela volta com o su todo dia, depois vem pedindo mais Ai, 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 ai Lá pra mamar com o uniforme do seu pai Luma, que vete não arranha É de babar que tá bocanha Porque se machucar meu pai Eu vou se engato de pranha Pianha Luma, que vete não arranha É de babar que tá bocanha Porque se machucar meu pai Eu vou se engato de pranha Pianha Eu não quero saber de conversa fiada 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 Me deu, vaza, me deu, vaza com pedrinha tipo acipirão É só um gol e passa Me deu, vaza, me deu, vaza com lc é tipo assim É só um gol e passa Me deu, vaza, me deu, vaza com lc é tipo assim É só um gol e passa Já peguei várias Vanessa, já peguei várias Macela Já comi várias Luana, várias Rafaela Mas não consigo me esquecer Da tal da Gabriela Que sentado é aquela Que sentado é aquela Eu não consigo me esquecer Da tal da Gabriela Que sentado é aquela Que sentado é aquela Eu não consigo me esquecer Hoje o mundo é outro E os menores já tão putão E as meninas rebolando até o chão O L.C. é travo e tá pronto pra soltar O que Gerão já tá querendo escutar O que Gerão já tá querendo escutar Vai começar a putaria Oh, ei, solta a putaria nessa porra Oh, ei, meu L.C. do trem bava nessa porra Oh, ei, solta a putaria nessa porra Oh, ei, meu L.C. do trem bava nessa porra Vai pra me chão com a xereca 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 Vai pra me chão com a xereca 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 x Novinha e tornando e se tornando saliente E gostou e falou se pá, que ia partir com a gente Calma, bebê, primeiramente aprende Nova, te levar pra paz, relaxa, fica suave Mas antes de te brocar, rola aquela amostra gás É ligada no peitinho, dedada na chota Sarrada no baile, de frente de cota Se der tudo certo, o bote broca Relaxa novinha, uma piroca É ligada no peitinho, dedada na chota Sarrada no baile, de frente de cota Se der tudo certo, o bote broca Ela já vai vir, uma piroca Então, se marcar por tene, o tene vai comer Se magra pro pele, o pele vai comer Porque o peixe não concorde, vai vir outro, vai comer Porque esse nó concorde, vai vir outro, vai comer Se a ligada no peitinho, dedo dá na chota Parrada no vale, de frente de costas Se der tudo certo, o vó te importa Ela já não vinha, como é piroca Se a ligada no peitinho, dedoda na chota Se a ligada no vale, de frente de costas Se der tudo certo, o vó te importa Ela já não vinha, como é piroca Aí chegou o final do ano, a piranha tá de férias Agora afundou todo dia a queda xereca Estudou o ano todo, agora ninguém controla Ela não quer saber de compromisso, ela só quer saber de falar show Mas é isso, tá te chamando, vai te aplicar a última prova É isso, tá te chamando, vai te aplicar a última prova Vem com a jota na piroca, vem, vem com a jota na piroca Se sentar que cai, mamá, tu ganha 10 nota de foda Vem com a jota na piroca, vem, vem com a jota na piroca Se sentar que cai, mamá, tu ganha 10 nota de foda Vem com a jota na piroca, vem, vem com a jota na piroca Se sentar que cai, mamá, tu ganha 10 nota de foda Putaria, PLC, rock vai lançar pra nós Foi postaria, foi o Noel, pra quem vai lançar pra nós Pois vem, eu gosto de jogar na piroca, vem, eu gosto de jogar na piroca Se você tá aqui, cai uma madruga e a grana tá de foda Então faz a posição, o Pedro tá te chamando Vai na vara, rebolando, rebolando, rebolando Vai na vara, rebolando, rebolando, rebolando Vê se eu tá na minha piroca, enquanto eu tô fumando Vai na vara, rebolando, rebolando, rebolando Vai pra chora, rebolando, rebolando, rebolando Vem pro barinho do trem bala, você pode amar rolando É que cê tá te chamando, menina, para de drama É que cê tá te chamando, menina, para de drama Vem pro barinho do trem bala e chama as amigas piranhas Ô Fernanda, ô Fernanda Joga a bucetinha na piroca que te ama Ô Fernanda, ô Fernanda Joga a bucetinha na piroca que te ama DJ, eu sou J, tá te chamando Vai, chama as amigas piranhas Você vai sentar com a menininha Vai parar de drama Vai parar de drama Ô Fernanda, ô Fernanda Joga a bucetinha na piroca que te ama Ô Fernanda, ô Fernanda Joga a bucetinha na piroca que te ama Foi bom te puxar o fundamento da favela Eu sou cria Conheci uma novinha O sonho dela é ser polícia Vai prender minha pica Vai prender minha pica Vai prender minha pica A novinha quer ser polícia Vai prender minha pica, vai prender minha pica Vai prender minha pica, novinha quer ser polícia Pode puxar o fundamento, o R.C. dá uma velha alegria Pode puxar o fundamento, o DJ Moreira dá uma velha alegria Conheci o meu novinha, o sonho dela é ser polícia Vai prender minha pica, vai prender minha pica Vai prender minha pica, novinha quer ser polícia Vai prender minha pica, vai prender minha pica Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar, tá de parabéns Mas preciso de você, eu vou lhe valer Então senta bem, senta bem Então senta, então senta Abindo no chão, indo no chão Então senta, então senta O que é porção? Então senta, então senta Abindo no chão, indo no chão Então senta, então senta O que é porção? Olha o jeito que ela faz, talento que ela tem Oh meu bem Olha o jeito que ela faz, talento que ela tem O L.C. solta o pontinho, solta o pontinho pra L.C. Pode olhar que ela vem Dançando, quicando Jogando a popota pro alto e chama as amigas Também Dançando, quicando Jogando a popota pro alto e chama as amigas Também Olha o jeito que ela faz, talento que ela tem Oh meu bem Olha o jeito que ela faz, talento que ela tem Oh meu bem Oh meu bem RR-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Bastião é o seu que eu venho, ela vai voltar Bastião é o seu que eu venho, ela vai voltar Bastião é o seu que eu venho, ela vai voltar Bastião é o seu que eu venho, esse é o seu próprio Seu que eu venho é tão lindo, Jardim Mestremente é o seu Marroca Antônio 20, 35 é Natal, 31 é Ano Novo Já vinte e cincoonds eu sento no fão, já vinte e cinco'tão sento no fau Que é 31, você senta de novo Pensa de salvar na via safada Olha, se liga pro pau, olha tudo Você curtiu em 2017, vai fuder de novo em 2018 Olha o DW botando pra tu Vamos na via que tu possa pau Se você esticar um pouquinho Foz do gostoso, vou até o carnaval Traga por cena por cima, garota Traga por cima do pau Vai, foze pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foze pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foze pra buceta até chegar o carnaval Vai, foze pra caralho até chegar o carnaval 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo Dia 25, tô sentado no pau Dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentado no pau Dia 31, você senta de novo Pensa de salvar na via safada Olha, se liga pro pau, olha tudo Você curtiu em 2017, vai fuder de novo em 2018 Olha o DW botando pra tu Vamos na via que tu possa pau Se você esticar um pouquinho Foz do gostoso, vou até o carnaval Traga por cena por cima, garota Traga por cima do pau Vai, foze pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foze pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foze pra buceta até chegar o carnaval Faz foze pra caralho até acertar o carnaval Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dar perdida e vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dar perdida e vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá, não te dar perdida e vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá, não te dar perdida e vinha quem me dá Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, não te dar perdida e vinha quem me dá Cuidado pra ela, não te dar perdida e vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dar perdida e vinha quem me dá Cuidado pra ela, não te dar perdida e vinha quem me dá Vai com sua amigas pra lá, não te dar perdida e vinha quem me dá Mas agora eu não quero nem de graça Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá É uma briga em cima da outra Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Mas agora eu não quero nem de graça E aí